Mas se aplicar na veia, faz mal? Eu nunca, eu não sei, né? Porque brista da Silva é apertado nas rádegas, né? Sim, ela é feita pra ser intramuscular. Ei, babei aqui, guspi. Pra ser intramuscular, né? Que é no músculo. Aí na veia já não pode. Por que não pode na veia? Tem medicações que pode nos dois. É que daí é interação, né? Temos um médico aqui, acho que daí pode também, né? Se falar errado, ele vai corrigir. Mas a medicação, ela é feita daí pra ser intramuscular, né? A composição química dela. Que daí, se ela for endovenosa, que é na veia, daí é diferente a composição dela. Que interessante. Quem faz a composição? Oi? Quem faz a composição? É o compositor. Caetano Veloso deve ter feito alguma, então. Agora entendi o que é. É pau, é pedra. Por isso que a bencetacil, ela entra sem dó. Ai, que gostoso. Sem dó.